DJ Rio do Marley O fenomenal na sequência Tá combinado, hoje eu tô que tô Lida pra geral, pra combinar É sete e hora, a gente vai nadar Alô, já tá bem? Esse é o Mãos Todo Brasil Mais uma nova, pai A dorzinha me mudou Tô com saudade do final de São Gerardo Fui para a galera e saí para o bar É da saudade de dezesseis sangueiras E saí do trabalho, pronto pra dominar Liga pra geral então, vai lá Tomar uma geral então, vem pra cá Saudade de dezenovinha, hoje tem Aquele pão rosão bebê, parabéns Aquele pão rosão do interior Tá combinado, hoje eu tô que tô Liga pra geral, pra combinar Mais sete e hora, a gente vai nadar Dois, um bravo de vizê Louco, um peru de escondeiro Senti a graça no ar E aí? E um pão rosão pegado Salto, uma, já na lugar Vem a nova, São Gerardo Dois, um bravo de vizê Louco, um peru de escondeiro Senti a graça no ar E um pão rosão pegado Salto, uma, já na lugar E a nova, São Gerardo Chamaram o pizê, então Vem dançar Alô, clube gostoso É a donzinha, cabelo no forró Alguém, gol Enfante o C3 Chama Homem é bom Homem é espetacular Olha, rapaz Inventar a galera E sair pra roubar É pra saudade de dezenovinha E sair do trabalho Todo pra roubar Liga pra geral, então Pagar Tomaram uma jornada, então Vem pra cá Hoje tem Aquele forró Só bebê Bora, vem Diz aí Aquele forró Só no interior Tá combinado Hoje eu tô me Liga pra geral Pra combinar Pra ser melhor A gente vai cagar Doido pra curtir Pizer Doido pelo Descanteio Sempre agressão No ar E o Corro a sombra Só no Nossa Na lugar E a Liga pra São Gerardo Doido pra curtir Pizer Doido pelo Descanteio Sempre agressão No ar E o Corro a sombra Só no Liga pra Liga pra Liga pra Liga pra São Gerardo Chamaram Miseridão E dançam Olha aí Essa mãe me Paz Quando a gente toca E quem fica parado E se é diferente Com o rock É arrochado Vontade ou geral Pode passar na ação E mais o povo Dançar É cabelo E adão Quando a gente toca E quem fica parado E se é diferente Com o rock É arrochado Vontade ou geral Pode passar na ação E mais o povo Dançar É cabelo E adão E a princesa E aí É cabelo E adão Cabelo E adão Essa é a banda Que agita a multidão Cabelo E adão Cabelo E adão Que faz a mulherada Descer até o chão Cabelo E adão Cabelo E adão Vou descer Essa é a banda Nasce da multidão Cabelo E adão Cabelo E adão Que faz a mulherada Descer Descer Enagio C3 Homem é bom Homem é espectacular Alô na beira modas O jeito que veste bem Essa é a cena e baixa Assim Assim Quando a gente toca E quem vai descer Menino Bora com isso Fantasio geral Pode passar a natação É mais um pouco do sol Na iluminadão Quando a gente toca E quem fica parado Esse rap É Bólico Bólico Fantasio geral Pode passar a natação É mais um pouco do sol Toda a gente toca E quem fica parado Bólico Aproveita Menino Cuida É com a iluminadão A iluminadão Oi Olha seu chicói Olha que ele que não é fraco É com a iluminadão A iluminadão Essa é a boi Deu Continua A iluminadão A iluminadão Que faz? Que faz? Vem Maradu Baixa menino MP Construções Assim Vem 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 É Cabinu Minhadão Cabinu Minhadão MP Bneus Ebreve Caxias Ebreve Caxias Melhor da região Já tô reservando 4 mil pro desse mic MP Bneus Meu nome irmão Ebreve Caxias Esse é moral É Cabinu É Cabinu Minhadão Cabinu Minhadão Alô Dinho É Dinho Cabeção Cadê Meladinho Cabinu Minhadão Cabinu Minhadão Já acabou Já acabou Meu Deus do céu É Cabinu Minhadão Cabinu Minhadão E faz sua mulherada Descer Descer Cabinu Chama do miser É bom demais E não tem razão Vivo Depois é que vou descer Rapaz Aqui tá mordido Só a manhã de manhã agora Tá vendo Muitas coisas Pego Vai 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 E nós você fez Homem bom Homem espetacular Agaragui Um porro tá bom E num balão Só Minha coisa e quase Teveiro Moração de botão E rasga a roupa Toda Eu quero é conhecer Isso é o cabelo Do céu Lado para Já que é bem É bem É bezerra É uma canção Oi Tá notando Esse pé Se a cria A pia É bezerra Pisa É um bombão Pra lençol Trânsito É não derramando No almoço Eu fui do de dançar Caneio Dançar a noite inteira Eu fui do de dançar Caneio Eu fui do de dançar Caneio Dançar a noite inteira Eu fui do de dançar Caneio Dançar a noite inteira Eu fui do de dançar Caneio Dançar a noite inteira Eu continuo em nossa borró e dançado em ver Oh, tocadinho CT Fazenda da Foca e nome de Andressa Dá uma cena Tec, manete, Caxias Como é que tem uma porção? Mundo digital Tá bom, eu não falo, sou só Vem aqui, eu fico a gente Vira, olha, eu fico a gente Vem aqui, eu fico a roupa Eu quero a curtição E se ela está bem, nós não tem nada Se a cria, 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 pí É piseiro tomtão Que é o sangue das melo derramando suor Se a cria, 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 pí É piseiro tomtão Que são os melo derramando suor Eu continuo em nossa caneia Dançar a noite inteira Eu continuo em nossa caneia Eu continuo em nossa caneia Dançar a noite inteira Eu continuo em nossa borró Eu furo de dança, categoria e nosa mono de terra Eu furo de dança, categoria e na terra Renderação Oliveira Eu furo de dança, categoria e nosa amountora E nosa Phase Dad Eu furo de dança, categoria e nosa mono de terra Essa aqui é mais ligeira, vai Eu fui tudo de dançar corral e dançar no Eu fui tudo de dançar corral e dançar no Tá vendo que se cai em outra e que esqueceu Não liga, não me atende e finge que não me vê Pois pode ir pra longe de mim, eu já não quero mais seu amor Eu decidi ou me iludir ou procurar um novo amor Me dê pra dor, me dê atenção pro meu coração Tá na solidão, não peça perdão pro meu coração Querido machucado pro meu coração Oh, 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 oh Oh, oh, oh Em 40 cês Z O homem espetacular. Tá vendo que se tá em outra e que exerceu. Finge que não me fui. Pois pode ir pra longe de mim. Já não quero mais seu amor. Vou decidir ou me iludir. Vou procurar um novo amor. E me dê valor, me dê atenção. No meu coração, tá na solidão. Não peça perdão, vou na contravão. Querido machucado, dói meu coração. Chama! Tá vendo que se tá em outra e que exerceu. Não liga, não me atende e finge que não me vê. Pois pode ir pra longe de mim. Já não quero mais seu amor. Eu decidi ou me iludir. Vou procurar um novo amor. E me dê valor, me dê atenção. Pro meu coração, tá na solidão. Não peça perdão, vou no coração. Querido machucado, dói meu coração. Uou, 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 uou. É show, ó, é show. Puxa! Olha aí! Olha aí! Mais um Zulzante Adãozinho Cabrinho no Forró! Essa menina é top! Essa menina é top! Essa menina é top! Ela chega a balançar, esse seu becote. Essa menina é top! Essa menina é top! Ela chega a balançar, esse seu becote. Olha aí! Quando ela chega, tem animação. A galera se agita. E olha, rapaz! Ela tá dançando. Ela tá se destacando. O seu reclamando. Diz assim! Essa menina é top! É, 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 Naldo? Oi, Naldo! Rapaz, tá dançando um bigão pra ajudar. Essa menina é top! Vai, 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 vai! Essa menina é top! Olha, Maria, essa menina é top! Essa menina é top! Essa menina é top! Ela chega a balançar, esse seu becote. Essa menina é top! Essa menina é top! Ela chega a balançar, esse seu becote! Ela chega a balançar, esse seu becote. Olha aí! Essa menina é top! Essa menina é top! Ela chega a balançar, esse seu becote. Essa menina é top! Essa menina é top! Esse seu becote! E aí, quando ela chega, tem animação, a galera se agita nesse corrozão Ela tá dançando, ela se destaca, com seu rebolando Eita, mania, essa menina é top, essa menina é top Ela chega, aí, eita, essa braz Essa menina é top, ela chega, senhora foi Essa menina é top, essa menina é top Ela chega, aí, essa, cadê a mulher? Essa menina é top Com seu, com seu boi Chama, estoura no bracinho Calzinha, calzinha, calzinha Guarda, olha, duro Quer ouvir, quer ouvir Essa menina é top, essa menina é top Eita, boi Essa menina é top Olha, rapaz Essa menina é top Para com isso, marinha Essa menina é top A palcada tem que se garantir, viu, que a mulher pisa Eita, nasqueira Essa menina é top 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 Ela chega, aí, eu, ao vivo Essa menina é top Essa menina é top Essa menina é top Para dançar Essa menina é top Essa menina é top Essa menina é top A palcada tem que se garantir, viu, que a mulher pisa Do dançar, do dançar a noite inteira Até o dia cariar Quando ela chega, não sabeu pra dançar A galera se agita A galera se agita A minha louca pra dançar O momento eu vou pra dançar A você, menina polonzeira Vem comigo dançar Dançar a noite inteira Até o dia cariar Menina polonzeira Vem comigo dançar Dançar a noite inteira Até o dia cariar Menina polonzeira Vem comigo dançar Dançar a noite inteira Até o dia cariar Vem comigo dançar Vem comigo dançar Vem comigo dançar Vem comigo dançar Eu amo Eu amo só você Entenda Deixa acontecer E valer a pena E só você Entenda Deixa acontecer E valer a pena E valer a pena Depois da noite inteira Depois da noite inteira Depois da noite de amor Eu amo só você Eu amo só você Entenda Deixa acontecer E valer a pena E só você Entenda Deixa acontecer E valer a pena 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 filha وت popular As Association Oplay Vem novinha Vem novinha Vem novinha Que eu vou te ensinar Essa nova onda Vem novinha Que eu vou te ensinar Já tem as aulas Na frente E os da voz O Vasco Agora eu vou mandar Vem novinha Vem novinha que eu vou te ensinar Essa nova onda que agora eu vou dançar Tinha zona frente e outra voz, o novo atrás Cê não vou contar, não vou mostrar Com o bicho assim, ó E segue, segue, segue E segue, segue Calma, já acabou Já pra ver você dançar Tá dançando e segue Que agora eu vou te ensinar E segue, segue, segue Vai descendo até o chão E segue, segue, segue Revolhando o botãozão Tá dançando e segue Vai fazer você dançar Tá dançando e segue E agora eu vou te ensinar Adãozinho e cabeludo botando pressão Pra dançar, pra curtir dançar E é show Alô, Elui Neto Alô, Júlio Santos É que me faz, menina Vem novinha, vem novinha Que eu vou te ensinar Essa nova onda que agora eu vou dançar Catinha, só na frente e os mamãs E o gol atrás É cheio no corpo, tudo Vou mostrar como se batiz Vem novinha, vem novinha Que eu vou te ensinar Essa nova onda Uh! Catinha, só na frente e os mamãs E o gol atrás É cheio no corpo, tudo Vou mostrar Sim, ó E segue, segue, segue Vai descendo até o chão E segue, segue, segue A retorna do botãozão Tá dançando e segue Vai fazer você dançar A dançando e cega Ainda cabe mais um, hein? E segue, segue, segue Vai descendo até o chão E segue, segue, segue A retorna do botãozão A dançando e cega Vai fazer você dançar A dançando e cega E agora Eu vou te ensinar E o nome é claro Do eletro e o c10 Bora Bora, cilindri Bora, meus queridos Assinar o VNFM Vamos de um passo lá A dançando e cega E segue, segue, segue Vai descendo até o chão E segue, segue, segue Eita A dançando e cega Vai fazer você dançar A dançando e cega Vai fazer você dançar A dançando e cega Oi, vem, 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 olha E segue, segue, segue Te amo, te amo, te amo A dançando e cega A dançando e cega E você dançar E você dançar E você dançar E você dançar Vai 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 E o que você dançar O nome é bom O nome é espetacular Vai, vai, vai Tem um nome novo aqui, ó Presento Alegria Esse porró é muito louco Louco, louco, louco E a galera vai dançar Vem, vem, chega pra cá Esse porró é muito louco Louco, louco, louco E a galera vai dançar Vem, vem, chega pra cá Vem, 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 vem Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar É que é ratinho, só eu e você! Olha, vaderinho, estamos chegando aí! 7 de setembro, é a direção de vaderinho para o recanto Recanto, a vida é rock, é dona! Assim! Esse barro é muito louco, 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 louco E a galera vai dançar, vem dançar Se correia muito louco, louco, louco E a galera vai dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Vem dançar, vem dançar Danai você fez! Vem dançar, vem dançar Eita coisa boa, mas tá bom Vem dançar, vem mexer, vem morre, não quero ouvir Vem dançar, vem mexer, vem morre, não quero ouvir Vem dançar, vem mexer, vem morre, não quero ouvir Do Gostosão Prime, para o Brasil, para o mundo Adãozinho, cabelo de forró ao vivo Danadinho CDs gravando tudo Tira só os erros, viu Danadinho? Não vai botar alguns erros não, tira só os erros Entendeu menino? É que me faz menino Nossa, ele me registra que eu quero uma vaga nessa equipe Esse aí não sei fazer menino ainda Faz tempo que eu fiz Faz tempo que eu pratiquei Tadinho da minha pessoa Vem dançar, vem mexer, vem morre, não quero ouvir Vem dançar, vem mexer, vem morre, não quero ouvir Vem dançar, vem mexer, pega! Amadinha Amadinha CD O pessoal quer fazer menino? Amadinha CD Leva pra dançar, rola de Deus E essa vira intenção da Deus E esse beijar Essa continuação eu vou fazer Você dançar E se eu quero tentar, tentar, tentar Só no meu cara, vou me rimar E eu quero ser um amor Vou pra mim no meu vídeo Vou menina, eu só quero tentar, tentar Só no meu cara, vou menina E teus pés, eu vou dar de novo Minha vida, vou menina Vou te baixo em cima, ai 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 Não vai de ceder Filho de rapariga Vou te baixo em cima, ai 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 Não vai de ceder Pra dançar, boladinho, é só que eu peguei Desapera aí, tem saudade de se beijar Essa noite é nossa, ele não vai fazer você dançar Eu só quero toda a dança Só com o cara, não me me dê E dança é o seu amor, vou prontos de luz, não me dê Oh menina, eu só quero toda a dança A dança é o seu amor, vou prontos de luz, não me dê Oh menina, vou debaixo Ai ai ai, vou debaixo, você vai ai 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 ai, vou debaixo, até um pouquinho Oh menina, vou debaixo, ai 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 Onde bairro assim, ai ai, ai 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 Onde bairro assim, ai ai, ai 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 Onde bairro assim, ai 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 E dança é o seu amor, o homem espetacular Estou no Brasil E dança é o seu amor Oi, a sua Você não liga mais pra mim Tô precisando te dizer Eu quero tanto te amar Amar, 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 amar E eu não sei porquê Amar, 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 amar Porque só me faz sofrer Eu quero sátil e feliz Por que que me faz sofrer, por que nunca me diz Por que que me faz sofrer, eu quero achar de mim feliz Por que que me faz sofrer, por que nunca me despedir Na terra e hoje Na G.C.P.S. Homem é bom, homem se ataca lá Você não liga mais pra mim, tô precisando te dizer Eu quero tanto te falar, eu não consigo entender Amar, 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 amar E eu não sei por que, amar, 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 amar Por que não me faz sofrer, eu quero achar de mim feliz Por que que me faz sofrer, por que nunca me diz Por que que me faz sofrer, eu quero achar de mim feliz Por que que me faz sofrer, eu quero achar de mim feliz Por que nunca me diz, me diz Na terra e hoje E vem, vem, vem Na terra e hoje Oh, 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 oh Se preparem que de semana chegou De pé de porra, sério E que é pra lá que eu tô Vamos se divertir Esté lá lá no mará Só para de beber E assim a gente acabar Portanto você não e onde eu É melhor que tu Vai tendo a ninja Sem gallin ver Damo Gill script Esté lá lá no mará Só para de beber E assim a gente acabar Dá-la pô-la, dá-la pô-la Esse ritmo é bom Já se está mentindo Dá-la pô-la, dá-la pô-la Dá-la pô-la Mas tá com amorosa, tá com amorosa Esse ritmo é bom, que a gente tá com certeza Tá com amorosa, tá com amorosa Esse ritmo é bom, que a gente tá com certeza Eu vou descer, para e fim semana chegou Vamos ir pra lá que eu vou Vamos ir pra lá que eu vou, se tem nada a parar Eu só paro de fim, se assim a gente acabar Forró no telinho é o melhor que tem Tantadinho C3, não tem pra ninguém Vamos nos divertir, então não vai parar Esse é o barco de beber e a semente acabar Toma com fosa, toma com fosa Esse rio é alegre Toma com fosa, toma com fosa Esse rio é uma filha, ele não tá o santo Toma com fosa, toma com fosa Esse rio é uma filha, ele não tá o santo Esse rio é uma filha, ele não tá o santo Esse ritmo é bom, ela tira o outro 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 A cabecinha, com as mocinhas, a cinturinha e a bundinha Vai descendo pra trás e pra frente 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 Vai papai, puxa! Eu quero ver você E ver você mexer E você vai gostar E vai se apaixonar E vem gatinha, eu quero ver Mostra seu balancê A galera vai gostar pra ver você mexer E vem gatinha, eu quero ver Mostra seu balancê A galera vai tocar pra ver você mexer A cabecinha, vem com as mocinhas A cabecinha, vem com as mocinhas, a cinturinha e a bundinha Vai descendo pra trás e pra frente Vai descendo pra trás e pra frente Vai descendo pra trás e pra frente Eu quero ver você E vem você mexer E você vai gostar E vai se apaixonar E vem gatinha, eu quero ver Mostra seu balancê A galera vai gostar pra ver você mexer E vem gatinha, eu quero ver Mostra seu balancê A galera vai gostar pra ver você mexer Com a cabecinha, com as mocinhas E a cinturinha e a bundinha Vai descendo pra trás e pra frente Vai descendo pra trás e pra frente Com a cabecinha e as mãozinha E a cinturinha e a botinha Vai descendo pra trás e pra frente 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 Vai descendo pra trás A pegada é envolver Não tem comparação É caminho do Iadã O nome já pegou Não tem como parar 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 Alô, Patrícia Foca! Em nome de Andresa da Mancena Tia Inete Caxias conectando você Ao mundo digital Paredão do... Chapão! O povo já começou Animando com o amor de Deus A dor sem cabeludo É a nova revelação O pincel é diferente A pegada é envolver Não tem comparação É cabeludo e a dor O default O nome já pegou O... O Surf já pegou O... O mundo já pegou O... O mundo já pegou Não tem como parar O... Onde já pegou O nome já pegou Não tem como parar 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 Vai! Puxa aí! Então nada em um CD Na moral, na moral Na moral, na moral Damilu e Adão Esses dois são moral Na moral, na moral Na moral, na moral Damilu e Adão É, Cicí! Olha seu menino! Olha nós chegando aí, meu irmãozinho! Então mais é bom! Queira vir! Olha, cheguei no forró Foi domínio geral Pedi uma cerveja E uma loura no grau Pedi uma cerveja e uma loura no grau Comecei no vacio E fui logo arrasando Com boca em suor Poeira levantando É com de que tocava E lá da mocidão Como me responderam? Damilu e Adão E prende esse forró E pisar com o que será Agora é menino ligeiro Agora é menino ligeiro Namorão, namorão Namorão, namorão Pra mim no dia não Esse dois são moral Namorão, namorão Namorão, namorão Pra mim no dia não Esse sim é moral Namorão, namorão Namorão, namorão E a mim vai caoba Essa doição moral Namorão, namorão Namorão, namorão A da minha beleza Essa sim! Em trantes e cês Homem bom Homem espetacular Seguem bem-vindos A dozinha cabelando corral Vem dançar com a gente Vem! Era bem! Quando eu cheguei no forró Foi comida em geral Pedi uma cerveja E uma loura no grau Comecei no vacio E fui logo arrasando Com boca em suor Vem dançar com a gente Perguntei que papava Me cantava um cidão Mas não me responderam Dá-lhe um diadrão E vem desse normal E pisar no piseiro Mora, menina de gelo Mora, mora, vem! Namorão, namorão Namorão, namorão Namorão, namorão Como é que é nome? Namorão, namorão É nóis, é nóis Olha aqui Namorão, namorão Namorão, namorão Camino de adão Esse sim! Mora, menina de gelo Que o violão Que o violão Seja bem-vindo É nóis, mozinho Tamo junto Corrindo Eu vim na vida da família Rui, tô vendo A cinco de vez Edirine! Namorão, namorão Namorão, namorão Esse dois Namorão, namorão Namorão, namorão Só que isso Namorão, namorão Rá-Bilu de Adão, meu silêncio é moral Namorau, namorau, namorau Rá-Bilu de Adão, meu silêncio é moral Namorau, namorau, namorau Pelo, 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 vem, vem Rá-Bilu de Adão, meu silêncio é moral É comigo, a minha conversa E a galera chegou e o forró começou Vem dançar o meu forró E a galera chegou e o forró começou Olha, rapaz Meu forró, é forró pra lá, é forró pra tarde É assim, vem, vem, vem É forró pra lá, é forró pra cá E não tem hora pra paradis Chegou o fim de semana, vou chamar a mulherada Pra cair na pagaba, vem você Aqui tem alegria, tem forró, muita folia Cê veja que é lá, mais um estudo bom Iê, 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 iê Oh, oh, oh Rá-Bilu de Adão, meu silêncio é moral Iê, 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 iê Aqui só vai na minha latinha E aí, já deu isso, tá legal? É, iê, iê, iê Oh, oh, oh Rá-Bilu de Adão, meu silêncio é moral Iê, iê, iê Oh, oh, oh Alô, gênio feitas Vá, ganha, é ser moral, seu menino Alô, dona Dilça Bez Gravando tudo ao vivo Uh Assim comigo, quero ouvir Iê, iê, iê Oh, você vai daqui pra menino Tem uma raguinha pra mim? Iê, iê, iê Oh, oh, oh Rá-Bilu de Adão, meu silêncio é moral Iê, iê, iê Oh, bora dançar, bora Opa É, iê, iê, iê Vamos, 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 vamos Vem, vem, vem A galera chegou E o forró começou Vem dançar, eu vou descer A galera chegou Apaga, 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 mexendo aí Vem dançar o meu forró É forró pra lá É forró pra cá Até o dia daria É forró pra lá É forró pra cá E não tem hora pra parar Chegou fim de semana Vou chamar a mulherada Aí na balada Vem curtir meu som Aqui tem alegria Tem forró, muita folia Cerveja gelada E o whisky do bom Iê, iê, iê Oh, olha quem tá aí, rapaz É nome, bovinho Iê, iê, iê Oh, oh, oh Ratão em caminho no verso Iê, 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 boi Eita, boi Oh, iê, iê, menino Iê, iê, iê Oh, 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 oh Rapaz, daqui pra lá é bom Mas é que ele cita Lá pra cá botou Enganchou aqui Mas dá pra subir Já vem quando vê O menor Queira vir, queira vir Iê, iê, iê Esse é o Estouro Brasil Bora pra equipe Faz Menino Alô, Júnior Santos É assim Oh, oh, oh Renome de Fai Benesse Depresário Madeirinho Tamo junto sempre, irmãozinho Daqui a pouquinho Esse show vai estar Lá no suamusica.com É só entrar Procurar Danadio Cedês E baixar Pra você curtir No celular Na sua casa Peru Iê, iê, iê Oh, oh, oh Ratão em caminho no verso Iê, iê, iê Puxa, mãe Bora pedir Eita, rapaz Tá bom demais, hein Olha, gostoso, Zumbra Bora, B.S. Produções Esse é show, meu irmãozinho Tá show demais, Bora doar É lá o empresário É o Pedro Teglas Essa é mais um Olha aí, papai Alegria é o Enócio Cedês Homem é bom Homem é espetacular Eu não consigo dormir Sem você aqui Sem você aqui A madrugada chegou Não consigo dormir Não consigo dormir Eu não consigo dormir Sem você aqui, sem você aqui A madrugada chegou Não consigo dormir, não consigo dormir Vai, 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 volta bem pra mim Péssimo de você aqui perto de mim Vai, 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 volta bem pra mim Péssimo do CD, as minhas peças de mim Vai, 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 volta bem pra mim Péssimo de você aqui perto de mim Vai, 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 volta bem pra mim Péssimo de você aqui perto de mim Eu não consigo dormir Sem você aqui, sem você aqui A madrugada chegou Não consigo dormir, não consigo dormir Eu não consigo dormir Sem você aqui, sem você aqui A madrugada chegou Não consigo dormir, não consigo dormir Vai, 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 volta bem pra mim Péssimo de você aqui perto de mim Vai, 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 volta bem pra mim Péssimo de você aqui perto de mim Vai, 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 volta bem pra mim Ou por aqui... Aqui perto de mim Vai, vai, volta bem pra mim Péssimo de você aqui perto de mim Menina com você 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 Vem dançar comigo, vem dançar comigo Vem dançar comigo, vem dançar comigo É ponto de vista que quando deu, a gente só me alça segura Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai E na vida só não há mais, na vida eu voltei Menino, vença, vença Menino, eu tô rosseira Vença comigo, vença, vença comigo Vem dança comigo, vença comigo, moleque Perú, ô, ô Chora Mami, porroceira, perdoçada, perdoçada Perdoçada, 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 perdoçada Perdoçada, 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 perdoç Eu cheguei no piseiro, eu tenho um pra dançar Você tem mulher aí, vai! Chega pra cá, a festa é a condição E não tem hora pra parar Eu se fui, eu quero ver você dançar Eu cheguei no piseiro, eu tenho um pra dançar Você tem mulher aí, vai! Chega pra cá, a festa é a condição E não tem hora pra parar Eu te fone, eu quero ver você dançar Vai até o sonho, ah, ah, ah Vai até o sonho, ah, ah Vai até o sonho, ah, ah O bebê é no sonho, ah, ah Vai até o sonho, ah, ah Ai, coração, né? Já me cedei, vai me vir, bora! Eu cheguei no piseiro, eu tenho um pra dançar Você tem mulher aí, vai! Chega pra cá, a festa é a condição E não tem hora pra parar Eu te fone, eu quero ver você dançar Eu cheguei no piseiro, eu tenho um pra dançar Você tem mulher aí, vai! Chega pra cá, a festa é a condição E não tem hora pra parar Eu te fone, eu quero ver você dançar Ah, ah, ah Vai até, ah, ah Ai, bebê! Uh! Ah, ah, ah Vai até o sonho, ah Ah, ah Vai até, ah Ah, ah Ah, ah Vai até o sonho, ah Ah, ah Vai até não sonhar Vai até não sonhar Alô parceiro Lu Neto, Júlio Santos E é quem me faz menina Vamo agora gente Vai até não sonhar 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 Daqui a pouquinho tem a cachaça mais gostosa do Brasil É a cachaça Esse aqui é o sucesso do Fagneriel Alô meu compositor Elu de Badeirinho Eugênio Freitas Repertório novo apai Aquele forróção do interior Tá combinado Hoje eu tô que tô linda Pra geral, pra combinar Liga pra gerar Liga pra gerar Então, então Então, pra cá Tomar uma gerada Então, vem pra cá Saúde Aquele forróção Aquele forróção pega São do mar São do mar E a notação Geral Dois um bravo te fizendo Louco, pego, piscondeiro, sempre e a nação no ar E o corral só pega, só duas dá pra lutar E a nação geral Chama a mão piseira então Vem dançar! Ale clube gostoso E a donzinha cabeludo forró Ó o bingo! Enórdio Cidês Homem bom, homem espetacular Olha rapaz E vim para a galera E saí para almoçar É pra saudade de 16ª feira E saí do trabalho Todo lugar não me dá E a nação geral então Pagar Tomaram uma jornada então Vem pra cá Hoje tem Aquele corral só bebê Bora ver, diz aí! Aquele corral só no interior Tá bom e maluco, jantou-me-do Liga pra geral, pra combinar Pra ser melhor a gente vai pagar Doido, pra curtir, dizer Doido, pelo, distanteio, sempre e a nação no ar E o corral só pega, só duas dá pra lutar E a nação geral Doido, pra curtir, dizer Doido, pelo, distanteio, sempre e a nação no ar E o corral só pega, só duas dá pra lutar E a nação geral Chamaram um misericão Vem pra cá E a nação geral, lá E a nação geral, lá